Salve galera, Vini Banara, no vídeo de hoje vamos falar de uma plaquinha, custo-benefício, o preço dela tá baixando, tá bem interessante, tem vários links de muitas lojas aqui, e detalhe, ela roda a Codiarzone a 60fps, mas tem outra dica, fica até o final do vídeo, que tem dois kitzinhos sendo utilizado o cupom e o kit mais barato entre eles sai por 615 reais, é isso mesmo que você ouviu, pra ficar por dentro dessas dicas e muitas outras aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like que ajuda bastante o canal no nosso crescimento e também na nossa divulgação, beleza? Bora pro vídeo. Galera, a placa que eu estou falando, ela custa 100 reais a mais que uma GTX 750 Ti e dá bem mais desempenho, e no caso ela fica 100 reais abaixo de uma GTX 960 de 2GB, mas não fica tão distante do desempenho, fica bem parelho ali, a placa que eu estou falando pra vocês é a GTX 950 de 2GB, a mais barata que eu achei, tá custando 641 reais, vendida pela FKY Store, que tá aí desde 2014, e tem o frete, se você conseguir no caso cupom de desconto de 50 reais, 60 reais, tá tendo bastante cupom no Aliexpress, você vai pagar mais ou menos 641 reais, você vai falar, poxa Viniboy, mas esta placa aí, ela tem no caso frete, beleza? Tem uma outra loja chamada Song Jing Store, eu fui procurar a reputação dela, e o item que ela tem mais vendido é uma placa Dual Zoom, ela tem 32 unidades vendidas desse item, é o item que ela mais tem vendido, e ela conseguiu alcançar aqui, nesse período que vendeu os 32, 100% feedback positivo, não teve nenhuma reclamação referente ao item que ela vendeu. O modelo que está sendo vendido aqui, tá 672 reais com frete gratuito, Então, digamos, se você conseguir o cupom de 72 reais, vai pagar 600 reais numa placa dessa, pra ter um desempenho bem bacana, jogar seu Code Warzone, e não somente Code Warzone, muitos outros jogos ela consegue rodar tranquilamente, galera. Este modelo em especial é um Asus Strix, as placas deles são bem construídas, frias, e tem um desempenho acima da média, porque ela vem com overclock de fábrica, né? E também, galera, essas placas aqui, a fonte, você consegue utilizar com uma fonte de 400 watts, tá? Então, se você já tiver uma fonte de 400, esta placa e um kitzinho 2620 V3, você consegue utilizar sem problemas, tá, galera? Então, tem esse modelo específico, aí fica a seu critério, esperar a loja ter um feedback melhor ou não, tá? Mas, com os feedbacks que ela teve das vendas das placas-mãe X99 Dual Zoom, ela teve já um feedback positivo, tá? Se quiser outras lojas mais confiáveis, com mais pedido, aí tem, no caso, a loja da All Store, ela, em outras placas, tem bastante pedido, nesse modelo aqui, nesse anúncio, tem somente três, mas está saindo R$645,47 de frete, tá? Quase a mesma coisa do que a FKY Store, pouca diferença aqui. Aí, além dela, tem também a LANG X Store. Na LANG X, ela já tem mais vendas, acho que, se não me engano, a dos pedidos tem mais vendas aqui, R$47, já tem um feedback bem positivo, metade das pessoas que compraram desses pedidos, que já receberam a placa, que são 22 avaliações, colocaram 4,9 de avaliação positiva nessa placa, só que ela é a mais vendida aqui, que eu mostrei desse anúncio, nessa média de preço, porém, o frete está R$80,00. Aí fica a seu critério, né? Poxa, eu vou comprar onde tem mais anúncio, vou comprar no mais barato, conseguir mais desconto. Aqui, a gente dá a dica para vocês, passa a visão, tá bom? E, além dela, tem aqui também, pela FKY Store, tem o modelo 950 de 2 GB, porém, da Zotac, tá, galera? Aí, essas aqui já tem 9 pedidos, não teve uma avaliação tão positiva, não sei o que aconteceu nesse pedido, mas, em relação da maioria dos pedidos da loja, tem os feedbacks bem positivos, tá, galera? Dos itens mais vendidos. Mas, esta é a plaquinha, muito bacana, tem um desempenho bem interessante, vou mostrar para vocês. Aqui, está no canal do Rasporilac, tá? Vou deixar até o like aqui, e vou mostrar para vocês, ele está utilizando um i7, tá? No caso, essa plaquinha não é tão forte, então, um Zinho 2620V3, um 2640V3, vai conseguir levar ela no seu máximo, de 99% ali, de utilização. E pode ver o FPS aqui embaixo, galera. Neste modo, ele está utilizando o 720p, galera. No 1080p, vai pegar de 40 a 50 FPS, não fica tão bacana. Já em 720p, a gente tem uma média muito mais alta, fica, pelo menos, acima de 60, quase a todo momento. E tem momentos que vai ali para 70, 80 FPS, mas a grande maioria dos momentos fica acima de 60. Ah, Vini Boy é 720p, galera, é uma placa barata, a gente não dá para fazer milagre. Para uma placa rodar acima de 60 com 1080p, tem que ser uma plaquinha bem mais forte, galera. Pelo menos, nem a RX 560 roda acima de 60 FPS, se não me engano, em Full HD. Só mesmo a RX 570 e GTX 1060, tá? Somente essas placas. Nem a 1050 Ti, tá? 4 GB, uma placa que é relativamente nova, não consegue rodar 60 FPS em 1080p, tá? Então, é bem difícil você achar uma placa baratinha para fazer 60 FPS em Full HD. Então, para quem for pegar uma placa dessa, vai ter um monitor um pouco mais modesto aí, ou colocar 720p, galera. É as opções que a gente traz para você poder jogar, se divertir, não ficar com o PC parado, o seu kit parado aí, beleza? E como eu falei para vocês da dica, tem aqui, galera, um kit X99 da Termiter, tá? Tá sendo utilizado o cupom SDBR11, tá dando R$ 60,00 de desconto. Esse é o kit com 8 GB de memória RAM apenas, porém, vem com 2620B3, 8 GB. Placa-mãe simples, muito bacana, saindo R$ 615,00, galera, R$ 615,00. Tá um kit muito barato, vou deixar na descrição. Usa o cupom SDBR15, é cupom para todo mundo, não é só cupom de primeira compra, tá bom? Fica essa dica. E, se você quiser o kit completo, tem também, com 16 GB de memória RAM, ele vai sair de R$ 743,00. Estou utilizando o cupom também, ó, SDBR. Então, fica os links, fica essa dica para você, galera. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários, curte e compartilha. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho